Alteração na placa de preços. E para a sorte do consumidor, a mudança é para baixo. Neste posto, no setor Bueno, o litro da gasolina passou de R$ 5,57 para R$ 4,97. É uma coisa inédita, né? Mas as notícias boas também têm que ser dadas, né? E essa é realmente uma boa notícia, tem baixado. Bom demais, aproveitar para encher um pouco, né? Bom demais, tranquilo. Vai sair de tanque cheio então? Com certeza, aproveitar a promoção, né? Já neste outro posto, no setor Sul, o preço do litro da gasolina caiu de R$ 5,47 para R$ 5,27. Bom para quem é motorista, né? Pode encher o tanque à vontade e pode ir embora. A queda no preço da gasolina nas bombas foi possível porque a Petrobras passou a vender o combustível às distribuidoras mais barato. Anunciou uma redução no preço da gasolina de R$ 0,13 da refinaria para as distribuidoras. Quando chega na distribuidora é acrescentado o etanol. Então essa redução passa a ser em torno de R$ 9,50 para o posto. Mas tem posto de Goiânia que ainda não mexeu no preço da gasolina. Por isso, o Procon Municipal decidiu entrar em ação. Procon vai notificar esses postos para apresentar as notas de entrada e saída posterior ao dia 16 e anterior também ao dia 16. Para ver o que? Se os postos estão comprando com essa redução e estão repassando aí para o consumidor. Acontece que, infelizmente, a redução do preço nas bombas não é tão simples como parece. O Sindiposto afirma que não existe um dispositivo legal para obrigar o posto a baixar o valor da gasolina. E que uma autuação por parte do Procon pode ser facilmente derrubada na justiça. Porque o preço final ao consumidor depende de uma série de fatores. A gasolina, por exemplo, tem o etanol. Muitas vezes a Petrobras não anuncia nenhum reajuste, mas o etanol sobe ou desce e isso impacta um pouco na gasolina. Nós temos outros fatores, que são todas as despesas do posto. Nós temos aí os funcionários que, inclusive, tiveram aumento, reajuste esse mês. Nós temos a energia elétrica, enfim, todas as despesas para que se mantenha uma empresa funcionando.